A gente tem que cuidar forte, olha o cara que precisa dar respawn com o gole Pai nossa, ele não mata? Como é que ele não morreu? Não sei também Agora vai morrer Desvelado aqui Nossa, me traca, que dó Achei um morto Achei um morto Círculo? Cadê aí, Fugari? Acha Tem choro Olha o Fugari, olha o Fugari lá Aí dom, aí dom Boa Fui dom, boa dom Fui dom, boa dom Very nice Daí vem por fora, acho que Óbvio, vai na frente Vou passar, vou passar Tá passando Tchau 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 E aí